Ainda na região nordeste, o condutor de uma caminhonete foi preso por invadir uma praça e atropelar uma criança de 10 anos e dois adultos, ambos de 34 anos, na região central de Coronel Murta. O veículo estaria em alta velocidade e o motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma conversão, batendo em vasos, luminárias e pilastras da praça. As vítimas foram socorridas ao hospital do município para atendimento médico. O sargento da PM, Marconi Lemos, acompanhou o desfecho dessa ocorrência. O veículo Toyota Hilux veio a colidir contra três transeuntes, sendo uma criança de 10 anos e dois adultos. O condutor de 28 anos foi encontrado sentado próximo ao veículo e apresentava sinais de embriaguez, como hálito etílico, andar cabaleante e fala desconecta. Tendo dito que havia pegado o automóvel da empresa sem autorização, bem como também não possuía habilitação. De acordo com testemunhas que estavam no local, o veículo estaria transitando em alta velocidade e perdeu o controle ao fazer uma conversão colidindo no canteiro central da avenida Celso Murta. As vítimas foram socorridas ao hospital do município para atendimento médico. O automóvel foi removido para o pátio credenciado e o condutor conduzido até a delegacia de plantão para maiores esclarecimentos.